Então a previsão do dólar, aliás, fazer previsão nunca é bom, mas se a gente entende um pouco da direção do mercado norte-americano, bom, o que pode ocorrer daqui para o final do ano? Você vê um mercado de ascensão, você entende que é um mercado de tosse, você vê que a moeda está muito valorizada lá, que a taxa de juros está baixa, que o banco central, em minha opinião, ele deve pensar o seguinte, bom, todas as economias estão implodindo, se eu segurar o máximo possível a economia norte-americana, pelo menos, e a ascensão, já que não está tendo inflação, e a inflação, a gente pode falar que é uma inflação global, bom, o que eu devo fazer? Diminuir os estímulos? Se eu estou alcançando super hábitos, ou seja, estou conseguindo retirar uma boa parte desse dinheiro, bom, mas eu poderia retirar mais, por quê? Ué, lembre-se, tudo é demanda e oferta. Por que se preparar, o período de vacas magras deveria ser a meta do governo norte-americano? Mas vamos lá, o desemprego também não está diminuindo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muito dinheiro lá, e a pergunta que você deve se fazer é aonde? Provavelmente, dentro do mercado acionário? Hum, é uma boa pedida. Mas e aí? E aí que as empresas norte-americanas também são administradas por pessoas e elas estão se perguntando, em sua grande maioria, principalmente aquelas que já passaram várias vezes pelo mesmo período, o que eu devo fazer agora? Eu devo me retrair, guardar esse dinheiro no cofre e esperar agora o próximo período? O próximo período é que você deve tentar identificar um pouquinho mais na frente, por quê? Ele diz muita coisa, diz a condição econômica. Bom, se você ver todas as economias implodindo, está dizendo que tudo bem que os Estados Unidos entendem, tem um mercado muito mais evoluído, tem as cabeças mais gêmeas, supostamente, tá? E eles estão lá tentando controlar a economia, tentando deixar ela em parâmetros aceitados, até que as próximas economias ao redor do mundo, ó, elas tomem um caminho. Bom, a pergunta que fica o seguinte, sempre vai acontecer ciclo econômico, e sempre vai haver o quê? Uma correção disso daí. Então tá, a gente está olhando o mercado norte-americano, está vendo ele a ascensão. Se todos os outros caíram, o governo norte-americano, deve estar querendo manter aquele nível de atividade econômica para que os outros países se reestabeleçam, é, e volte ao crescimento, perdão, ao crescimento global. E aí, isso significa dizer o quê? Significa dizer que vão continuar, devem-se continuar dos estímulos, até determinado ponto, até que não se produza inflação, porque é um indicador importante, tá? Bom, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Eles têm isso como meta, controle da inflação, e lá está bem baixinho, aliás, não está nem se movendo. E aí? E aí significa dizer que, se o governo continuar estimulando, o dólar vai continuar se valorizando, e a moeda nacional, no caso real, vai continuar se valorizando. Isso significa dizer que, o nível de atividade, ou seja, dinheiro circulante, na economia brasileira, vai diminuir. E a alternativa seria o quê? Aumente a taxa de juros, para entrar mais de dinheiro no Brasil? Tendo que pagar futuramente por isso? Perguntem. Difícil, para controlar a inflação, a única maneira é essa? Fique esperto. E pense a respeito do que eu acabei de falar. Economias. Fique esperto. Obrigado.